Olha, militares do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Divinópolis participaram hoje de um treinamento para socorrer vítimas de desabamento. Vamos acompanhar aqui a reportagem? Vai! Dez bombeiros em três viaturas, equipes do SAMU e agentes da Secretaria Municipal de Trânsito se empenharam para atender a ocorrência de desabamento de estrutura que deixou duas pessoas feridas. Aqui é um simulado, mas casos como este são comuns em época de chuva e precisam de boas técnicas. Trabalhar no serviço de emergência a gente tem que ser o mais eficiente possível. Tanto agilidade, rapidez, ser o mais efetivo. Então dessa forma, esses simulados são importantes para isso. A gente não é só ser rápido, a gente tem que ser técnico. Então nós temos que estar sempre preparados para as diversas situações que aparecem. O treinamento aconteceu neste prédio em construção no centro de Divinópolis. Tudo foi feito como em uma ocorrência real. Aqui nós simulamos que houve uma chuva forte, houve um desabamento, onde tinham duas vítimas. Sendo que essas vítimas também sofreram uma queda de altura. Esses simulados são importantes para trabalhar a interação entre todos os órgãos da sociedade, prestando um bom atendimento a todos. Neste tipo de atendimento, toda atenção é necessária. Nós temos que ter em mente que uma ocorrência envolvendo estruturas colapsadas, elas têm que ser o mais breve possível. Que nesse caso a estrutura, ela pode vir abaixo. Então a gente tem que fazer técnicas de escoramento, a gente tem que realizar a vítima com menos impacto brusco naquela edificação, porque a gente sabe que a estrutura está colapsada. Então, ocorrências desse tipo, infelizmente, elas estão sendo cada vez mais frequentes na nossa sociedade. E o Corpo de Bombeiros tem que estar cada vez mais preparado para enfrentá-las. Todos os órgãos precisam trabalhar em sintonia. O bombeiro é acionado, avalia a cena, a situação em si, e a partir do momento que tem segurança, o SAMU pode entrar. O SAMU é acionado quando tem vítima. Não tendo vítima, o SAMU não é acionado. O Corpo de Bombeiros retomou agora os simulados integrados, que estavam suspensos neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. No dia 18 de dezembro, em Pará de Minas, os militares vão realizar um simulado de deslizamento de terra com soterramento de vítima. O treinamento será à noite, justamente para que eles tenham níveis diferentes de dificuldade. Os simulados, eles são realizados em todo o Estado. A corporação, ela tem essa preocupação, né, de deixar os nossos militares sempre o mais treinado possível. O treinamento, né, mais preparados estarão os profissionais do Corpo de Bombeiros, né, os militares. Bom, vamos lá.